Olá, pessoal! Começando mais uma semana com um tema novo. A gente passou a semana passada falando de fibromialgia. Então, tem toda uma série aí de fibromialgia pra vocês assistirem. Quem não assistiu, pode ir no YouTube e pode também ir no meu blog, que tá lá a série de vídeos, ok? Então, essa semana a gente vai começar a falar sobre a artrose. Vamos terminar o mês de julho aí falando, então, sobre essas duas doenças que causam dor, dor crônica, e também acometem muitas pessoas, né? Muitas pessoas sofrem com isso. Então, a gente vai falar um pouquinho da artrose por dia, tendo a sequência também de uma gravação de uma aula mais completa, tá? Então, eu vou dar algumas dicas durante a semana. Vamos fazer uma aula completa e aí o caso clínico. E no domingo vou fazer a live, então, pra falar tanto da fibromialgia quanto da artrose, tirar as dúvidas, ok? Então, vamos lá! O que seria a artrose conceitualmente? É uma doença, então, degenerativa, crônica, que se inicia na cartilagem articular e sofre influências genéticas e mecânicas locais. Quando a gente fizer a aula mais completa, vou falar aí bastante a diferença entre artrose e artrite, ou os tipos de artrite. A artrose, ela também é chamada de osteoartrite. Então, não confundir com artrite reumatoide e com outras artrites onde existe um processo inflamatório agudo como principal característica. Na artrose, existe a degeneração da cartilagem como principal característica, tá? Então, olha só, caracterizada por degradação da cartilagem articular e remodelação óssea. Então, assim, na artrite também existem causas e gatilhos diferentes da artrose, que já é uma doença degenerativa que acomete as pessoas geralmente após os 50 anos, tá? Se alguém pode ter artrose antes, pode. Se forçou demais uma determinada articulação, pode sim. Ela pode acometer as articulações de diferentes regiões do corpo, porém, apresenta maior incidência em articulações que suportam peso, como a coluna, quadril, joelhos e tornozelos. Então, se você é um atleta, por exemplo, de alta performance e não tomou certa precaução ou forçou realmente excessivamente uma articulação, pode acontecer antes ou pode ter, com certeza, disparar a artrose. Vocês vão ver que nem todo mundo que fica velho é obrigado a ter artrose, né? Então, tem esses fatores que interferem. Então, só para mostrar aqui a degeneração da cartilagem, então, começa a fazer, literalmente, essa perda de tecido e aí fica um contato de osso com osso e isso começa a gerar alterações ósseas, remodelamento, a gente chamou ali, né? Então, olha só, vai fazer remodelação óssea. Ou seja, vai começar a fazer deformidades, depósitos de cálcio errados aqui e essas, como se a gente criasse estrutura, uma estrutura diferenciada que vai pressionar nervos, que vai empurrar tendões e tudo que sair da configuração normal de um tecido ou de um órgão vai provocar, vamos dizer assim, vai apertar as demais estruturas que estão ao redor e vai gerar os sintomas, tá? Então, pode acontecer, olha aqui mostrando em joelho, em quadril, né? Pode acometer outros ossos, aqui é um osso próximo do pé, à esquerda o osso aqui demonstrando a coluna Então, a gente pode, depende de quanto peso a gente colocou de quanto a gente forçou também as articulações, tá? E alguns fatores genéticos, aqui não está descrito, mas também interferem para que você tenha desencadeia a doença Focando um pouquinho aqui na fisiopatologia que é o nosso tema principal da aulinha de hoje tá? Na verdade, da dica de hoje Então, o que que provoca essa degeneração? Tá? Traumas excessivos e também defeitos osteoarticulares que podem ter outros gatilhos Por isso que quando a gente fala de doença crônica a gente trabalha com uma série de causas de fatores causais, a gente chama assim fatores de risco, né? Pode ver que, diferente das doenças que são doenças infecciosas, por exemplo que tem um agente causal, tem um patógeno, um micro-organismo as doenças crônicas, elas têm diversos fatores tá? Que causam problemas Então, aqui, ó O que que esses dois fatores causaram aqui? Lesão da cartilagem E aí, quando você tem essa lesão você tem liberação de algumas enzimas proteolíticas O que que seria proteolítico? Enzimas que degradam proteínas Quem que libera essas enzimas? A própria célula da cartilagem que se chama condrócito Então, por que que acontece isso? Porque se você tem uma lesão teoricamente você tem resto de célula você tem um processo como se tivesse desconfigurado aquele pedaço do tecido e precisasse ser feita uma limpeza uma retirada dessa célula destruída dessa sujeira vamos falar assim pra que o corpo pudesse reconstruir uma nova cartilagem ali onde ocorreu a lesão Então, você tem a liberação normal de enzimas proteolíticas que vão degradar o colágeno e o proteoglicano ou os proteoglicanos que são as estruturas que formam a cartilagem então vão degradar nessa região tá? E pra que em seguida aconteça uma reconstrução que a gente vai mostrar aqui na frente Então, ali ó degradação do colágeno pressões aplicadas diretamente no osso então isso pode provocar também a esclerose subcondral que é a diminuição do espaço articular debaixo da cartilagem então você vai perdendo aquele espaço como tem aqui a figura que mostra o osso batendo no osso o normal seria você ter um espaço eu não coloquei nenhuma figura bem normal aqui, né? Mas você tem um espaço entre os ossos e tem essa espessura esse tamanho da cartilagem ideal tá? E aí você pode ter essa perda então e debaixo da cartilagem pode ser do joelho do quadril onde estiver acometendo os teófitos que são erosões da cartilagem articular e a neoformação óssea nas bordas ou seja isso falando do processo de formação fisiopatológico da artrose veja que se isso aqui tivesse num organismo equilibrado quando você faz a lesão ou trauma você teria liberação dessas enzimas proteolíticas faria limpeza retirada daquele colágeno daquelas substâncias que estão ali lesionadas e já iria crescer novamente iria liberar novamente fatores oncogênese de crescimento que eu já vou mostrar pra vocês e aí teria uma regeneração uma reconstrução vamos falar assim do tecido do pedacinho onde foi feita a lesão então olha só tem um processo de degradação que é catabólico que é proveniente então desses traumas todos os dias a gente faz pequenos traumas a gente vai fazer pressões né porque a gente tem no movimento mesmo quem faz esporte mesmo que não seja atleta né seja aqueles atletas de final de semana vão fazer lesão então quando a gente fizer lá movimento a gente vai fazer lesão por que que a gente por que a gente não desenvolve a vertrose porque ao mesmo tempo que eu tenho o processo de degradação eu tenho mecanismos reparadores então esse equilíbrio vai provocar uma reconstrução da minha lesão e eu vou manter meu órgão meu sistema né no caso aqui a cartilagem em funcionamento então eu tenho um processo de degradação provocado por chamadas metaloproteinases da matriz que são a gente abreviou aqui como MMPS e citocinas pró-inflamatórias que são liberadas ali e como mecanismo reparador ou anabólico construtivo né que vai construir nós temos os fatores de crescimento e os fatores oncogênese tá vamos falar um pouquinho das metaloproteinases da matriz que são elas que acabam causando o processo de degeneração tá de de perda de tecido então são secretadas por células sinoviais e por condrócitos quem estudou um pouquinho aí de biologia ainda tá recordando né o pessoal que me acompanha da saúde sabe muito bem o nome das células do que a gente tá falando né então só pra lembrar condrócito é a célula da articulação é aquela célula da cartilagem e a célula sinovial são as células que estão ali e produzem o líquido sinovial que é um líquido lubrificante das cartilagens tá não é todas as articulações que tem mas algumas como o joelho tem bastante líquido sinovial tá então pra aguentar melhor a pressão amortecimento da dos impactos tá então eu tenho células aí sinoviais e os condrócitos que produzem essas metaloproteinases que são as enzimas as substâncias que iniciam o processo de degradação da cartilagem lembra que aqui a gente tá tentando estamos lidando com lesões estamos tentando reparar tá o que que dispara essa lesão né principalmente a gente vê aí o o esforço repetitivo ou sobrepeso ou alguma atividade que gere impacto ali o estresse oxidativo dentro do organismo pode causar isso com certeza pessoal e é a nossa aula de amanhã inclusive nós vamos falar sobre isso nós vamos falar sobre antioxidantes tá o papel dos antioxidantes dentro da artrose então se você tiver um organismo submetido a um estresse oxidativo lembrando que nosso organismo gera radicais livres e gera e nós temos sistemas antioxidantes que deixam tudo em equilíbrio excesso de radicais livres provocam diversas doenças vocês vão ver que estão na base da maioria das doenças crônicas se não todas então eu posso ter esses gatilhos sim né por não ter um organismo equilibrado em termos de radicais livres eu posso desencadear dependendo da minha genética se eu sou uma pessoa que tem fatores genéticos que possibilitam artrose então desencadear artrose tá então a gente vai falar de antioxidantes na manhã então voltando para a nossa fisiopato da artrose a gente iniciou aqui o processo de degradação pela presença das metaloproteínas ou proteinases né a colagenase a gelatinase e a estromelizina 1 são as enzimas então quem são as metaloproteínas ou proteinases são essas enzimas que eu acabei de ler aqui tá interagem com os componentes da cartilagem e vão degradando esses componentes tá a síntese das metaloproteinases tem sua ativação em vários níveis então por que que disparou a produção de metaloproteinases uma vez ativadas em condições normais ó vamos pensar num organismo agora que não tem artrose ao mesmo tempo que eu ativo as metaloproteinases eu também ativo os inibidores das metaloproteinases que são os derivados do plasma aí tem aqui um nome de 1 a 2 macroglobulina é 1 e também o inibidor tissular da metaloproteinase daí tem o nome dele aqui ó inibidor tessidual das metaloproteinases ambos também são secretados pelas células sinoviais e condrócitos então veja que eu gero um equilíbrio ao mesmo tempo que eu libero umas substâncias para degradar para fazer a limpeza do local eu libero substâncias que vão provocar a regeneração tá o que caracteriza a osteoartrose então aqui tá a chave ó é o aumento da síndice liberação de metaloproteinases sem o correspondente aumento dos seus inibidores e com isso vai predominar a degradação ok então aí uma parte da fisiopato falando da interdeucina 1 aqui ó é a mais importante no processo de instalação do foco inflamatório uma vez liberada induz a célula sinovial e o próprio condrócito a produzir em metaloproteinases além dos prostanoides inflamatórios as prostraglandinas então da onde que vem essa interdeucina 1 tá porque que da onde que surgiu a gente falar dela se você por exemplo tiver outros processos inflamatórios no teu organismo e você comece a aumentar porque as interdeucinas pra quem não lembra são liberadas diante de processos inflamatórios elas são sinalizadores né são são formas de existir comunicação entre as células de defesa então olha só a interdeucina 1 deprime as tentativas de reparo da cartilagem inibindo a síntese do colágeno tipo 2 e dos proteoglicanos então lembra que eu precisava ter um equilíbrio entre as metaloproteinases e os fatores reparadores então uma das coisas que gera esse desequilíbrio é a presença de interdeucina 1 tá o que que ela faz ainda impede a ação dos fatores de crescimento de transformação beta aqui tem um nome somatomedinas cujo principal é o TGF beta e impedem a proliferação dos condrócitos ou seja se eu tiver inflamação interdeucina 1 eu vou desequilibrar a minha balança aí entre degradação e regeneração o que mais que ela faz aumenta a produção de óxido nítrico o qual dentro da cartilagem nós estamos falando do papel da interdeucina 1 dentro da cartilagem tá pessoal só lembrando aí induz apoptose desarranjo estrutural dos condrócitos em condições normais a interdeucina 1 ela tem um antagonista ela é antagonizada por um agonista do receptor tá que uma vez inibido reduz a produção desta interdeucina 1 e equilibra o processo tá no caso da artrose o que que acontece isso não ocorre esse equilíbrio e a degradação tem um predomínio porque existe também um aumento da interdeucina 1 então existe um aumento da interdeucina 1 com a baixa do seu antagonista digamos assim de função e existe um excesso de inflamação e aí eu começo a ter um excesso de metaloproteinases e não ter os fatores que vão ser regeneradores tá nós vamos detalhar melhor essa fisiopatologia quando nós falarmos da nossa aula mais completa que a gente vai falar com mais tempo então aqui quais são os sintomas da artrose pra gente finalizar hoje tá são a dor a limitação dos movimentos deformidades barulhinho né que é a creptação entre outros então quais são os outros rigidez matinal 30 minutos parestesias e aí o exame físico como que é feito é observado o aumento da articulação como se ela estivesse inchando um edema né dor a palpação e a movimentação e tem amplitude diminuída de movimento tá olha só pra exemplificar tem as fotos aqui então das mãos que acometem bastante as mulheres tá olha como vai ficando e aí a gente pode ter também no fêmur e aí acomete bastante os homens essa questão do fêmur próximo ao quadril então assim aqui fica o recado né precisamos observar a interneucina 1 tentar utilizar ativos que venham a diminuir esse processo inflamatório e a presença da interneucina 1 e precisamos de antioxidantes e substâncias que voltem ao equilíbrio será que existem ativos que podem ajudar aí nesse processo então essa é a pergunta que fica para as dicas dessa semana e também para a nossa aula completa um abraço e até e aí e aí Legenda Adriana Zanotto